Sou um homem simples, de família humilde e muito unida. Tive uma infância cheia de recordações e Deus me deu esse dom maravilhoso de poder cantar. Sou bastante caseiro, tranquilo, brincalhão, um homem calmo e sonhador. Levo minha vida até aqui com muito amor em tudo que conquistei. Tenho uma esposa maravilhosa e dois filhos abençoados. Eu te esperava, que coisa incrível. Lá no passado, nós dois marcamos. Eu já sabia. Não são dez nem vinte anos pra crescer desta maneira. O amor pra ser tão grande leva mais que a vida inteira. O nosso caso não é acaso. Tenho certeza que não começou aqui. O amor da gente já vem de longe. Me apaixonei, primeiro amei, depois nasci. Não são dez nem vinte anos pra crescer desta maneira. O amor pra ser tão grande leva mais que a vida inteira. O nosso caso não é acaso. O nosso caso não é acaso. Tenho certeza que não começou aqui. O amor pra ser tão grande leva mais que a vida inteira. O amor da gente já vem de longe. Me apaixonei, primeiro amei, depois nasci. O amor pra ser tão grande leva mais que a vida inteira. Amém.